Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me adornava mais E foi embora com meu caminhão Foi embora e me deixou aqui Ela foi embora e me deixou aqui Da quem pode ter pego qualquer rodovia Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos Eu passei tentado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Quem vai acreditar, ela roubou meu caminhão Ela já deve estar bem longe daqui Ela já deve estar bem longe daqui Da quem pode ter pego qualquer rodovia federal E foi na vida da reta até subir Só me pergunto o que que aconteceu Eu só me pergunto o que que aconteceu Ela tem ido embora, tudo bem Eu não tô nem aí, perdi meu caminhão Porque doeu Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos Eu passei tentado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Quem vai acreditar, ela roubou meu caminhão Sinceramente eu pensei que dessa vez fosse me regenerar Trabalhando honestamente com a esposa e cuidando do lar Uma vida bem normal pra embelecer o pai Mas se o destino fiz assim agora tanto faz Eu não saio nunca mais Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me apretava mais E foi embora no meu caminhão Foi embora e me deixou aqui Ela foi embora e me deixou aqui É que eu te devendo, não quer rodo Eu tinha pedido, eu fui embora e me deixou aqui Até sorrir Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos Eu passei tentado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Quem vai acreditar, ela roubou meu caminhão